O que é o conceito dos SmartPorts? Marcelino, você já deu a resposta. SmartPort, antes de qualquer coisa, é um conceito. Ele não é uma certificação, uma ISO, SmartPort. Então, SmartPort, ele veio, como você bem disse, veio na esteira da Quarta Revolução Industrial. E eu costumo resumir SmartPort como aquele porto inteligente que faz mais com menos. Este fazer mais, mais produtividade, mais segurança, mais conformidade com menos. Menos recursos. Menos recurso humano, menos recurso material, menos impacto ambiental. Importante falar do recurso ambiental, porque o porto, ele é uma intervenção da engenharia humana no meio natural. Então, existe o uso do recurso ambiental. Então, SmartPort, antes de tudo, é um porto que entrega mais com menos. E partindo desse princípio, não pode impactar o meio ambiente, né? Exato. Ou mitigar o máximo, né? Exato. Impactar sempre vai. Sim. Como tudo. Ao sair de casa, impactamos, né? A ideia é que exista um uso racional de recurso. Quando eu falo menos recurso humano, é que o recurso humano esteja mais na supervisão do que propriamente na movimentação de carga. Que a energia é um exemplo excelente, né? Sempre vai haver o uso da energia. Se a gente respira, a gente já está consumindo energia. Mas o uso racional desse recurso nos portos.